Fala aí galera, estou aqui andando na Sicília, desde que eu saí do navio, até agora não encontrei nada muito especial na cidade. Entrei num museuzinho, tirei umas fotos, tirei umas fotos dentro do navio, eu estou em direção agora ali, a praça central ali da cidade, e tem uma igreja ali, mas não dá pra ver, e marquei de sair com as meninas da recriação, mas não apareceram, não sei se eu cheguei tarde ou se elas que demoraram pra caralho, eu esperei 15 minutos e fui. E só tem gente na cidade, só vejo o crewmembro andando, vejo os passageiros de vez em quando, Bem, é isso, a cidade é bem legal, estou aqui numa praça central maneira, numa catedral maneira, bem legal, lugar legal pra tirar umas fotos, mas eu não trouxe minha câmera porque eu sempre estou tirando foto com a minha câmera grande, e hoje só queria dar uma voltinha, e é isso, hoje é dia 23 de junho, junho não, julho, e... E isso é Cecília, Toscana, sei lá, é, mas aqui é Cecília, aqui é a cidade de Messina, Messina, e eu estou andando, ver se eu encontro com as meninas. Ela está dormindo! Sim, ela está dormindo, eu estou saindo daqui, E aqui tem uma, acabei de encontrar uma passageira ali que eu ensinei a menininha, não ensinei a menininha, mas ela, sempre que eu vejo ela, ela me manda um beijo, é bem maneiro, bem legalzinho, tudo bem, estou aqui na frente da igreja, não vou entrar na igreja, não gosto de entrar na igreja, Minha família, sempre, desde que eu estou ao meu lado, que eu não gosto de entrar na igreja, vou continuar andando, e é isso, olha que legal, ver o que tem de bom por aqui, tem uma fontezinha, e é isso, eu vou tentar subir lá na igreja, uma igreja que está bem alta, tem um grupo aqui de excursão do navio, todo mundo tirando foto, seguindo o guia, e eu só quero andar, e ver o que tem de bom. Ainda não almocei, eu não sei se eu volto para o navio ao almoço, ou se eu como alguma coisa aqui lá de fora, para comer o negócio para o lado de fora, eu queria comer com o pessoal do meu time, ou das meninas, mas eu não faço ninguém de onde eles estão, então fica difícil. Eu continuo andando aqui em direção à igreja, e é isso. É cara, a vida está boa, de vez em quando está boa. A igreja é de longe pra caralho, estou vendo aqui a montanha, estou desanimado de subir lá agora. Bem, está a rua aqui, a igreja está aqui, mais ou menos aqui. Vou até aqui para o local. Olha lá, estou aqui numa rua principal, beijando, vamos ver se tem um pra cá, nada, pra cá, também nada. Basicamente é isso. Vamos ver se eu compro uma pizza, uma porra qualquer. Queria, na verdade, encontrar o meu time, né, mas está foda. Eu vou continuar andando, e é isso. Vou gravar mais vídeos. Beijo. 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 Beijo.